E no final do vídeo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. A D23 passou nesse último final de semana, que é um dos maiores stands onde a Disney e as suas afilhadas apresentam quais são as novas produções que eles vão lançar. E dentre elas, dos seus próximos lançamentos, eles mostraram qual vai ser ou quem vai ser a nova Ariel para o novo filme que será lançado nos próximos dias. E foi uma confusão grande, principalmente por causa da atriz Haile Bailey, é isso, Haile Bailey, que por ser negra teve uma chuva de deslikes. É sobre isso que nós vamos falar. Então vai descendo o meu canal, inscreva-se no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo, traga mais amigos aqui para se inscrever no canal e, sem mais de longa, vamos ao vídeo. Quando começou essa confusão toda por causa da Haile Bailey a representar a Ariel isso já começou, acho que há uns dois ou três anos, que quando veio a público a falarem Olá, a Haile vai ser a Ariel do próximo live action de Princesa Sereia. Todo mundo, principalmente aí nos lados dos brancos, a reclamarem. Porque, porque, como assim vão transformar a Ariel em negra? Vai destruir a nossa infância? Não pode! Eu não posso ter uma Ariel negra na minha vida, os meus filhos não podem ver isso. Um monte de confusão, reclamação, discussão sobre uma personagem fictícia. Sendo que, nem Ariel existiu, nem existem sereias na vida real. E a discussão é sobre qual seria a cor de pele da Princesa Sereia. Do tipo, não, vão destruir a nossa infância, mano, que infância, meu Deus, que infância que vão destruir? Se você já passou lá, se preocupa com quem vai estar agora, das crianças da agora, vão destruir qual infância, se você já passou, sua infância já foi. Qual é essa discussão? Que tipo de discussão é essa? E o que me assusta é que, nessa discussão, tem muita gente negra, preta, que também se mete contra ter uma atriz negra a interpretar uma Ariel, do tipo, que estão a seguir a mesma dança que os racistas. Porque essa conversa não tem nada mais por detrás, a não ser uma conversa racista, aonde brancos continuam a achar que negros não podem estar em locais principais de produções sérias. E eles desenvolvem um discurso racista, aonde muitas das vezes negros vão reproduzir essas mesmas discussões, fazendo com que essa problematização fique muito mais alastrada. E é do tipo, poga, se nós brancos estamos a discutir que não queremos uma Ariel negra, os negros estão a nos seguir, então temos a razão. Se os negros estão a nos seguir, é porque não pode ter uma Ariel negra. E a realidade é que o problema não para por causa dessa questão de ter uma Ariel negra. Nós já vimos essa discussão há muito tempo atrás e continuamos a ver ela a se repetir, vezes sem conta, quando negros são implementados em papéis importantes, em histórias que, de certa forma, também são importantes. Vamos tentar recuar um bocado em produções bem mais recentes, que já geraram discussões porque os atores presentes são negros. Vamos lá recordar o que aconteceu quando foi apresentada a série House of the Dragons, aonde os Velaryon foram apresentados como negros de cabelos brancos, e houve uma discussão grande nas redes sociais pelo facto de os Velaryon serem negros. Vamos voltar mais um bocado também em Senhor dos Anéis, Anéis do Poder, quando foram apresentados elfos negros e também houve uma discussão grande porque foram apresentados elfos negros naquela mesma obra. E continua, também quando foi apresentada a Starfire, né, a estrelar nos Titãs, nos Jovens Titãs, também houve uma discussão enorme porque a Starfire foi apresentada como uma mulher negra, sendo que ela, na realidade, é verde ou lilás, sei lá, já nem me lembro bem qual é a cor dela nos quadrinhos. Mas é essa discussão que, sinceramente, não entendo se vem de onde e se parte porque estamos a falar de personagens fictícias. Estamos a falar de personagens que não existem e foram criadas por alguém. E quando essa personagem vem mudar de cor, é porque a pessoa que criou também está lá envolvida e fez essa mudança, e concorda com essa mudança. E tem aquela discussão, mas a representatividade, querem fazer coisas com representatividade, não precisam mudar de cor, só precisam de mudar ou criar histórias oficiais daquela cor. A questão não é essa. E vocês mesmo sabem que a questão não se trata simplesmente de uma mudança de cor e nem se trata de uma questão de representatividade. Vamos lá ser sinceros que até hoje, estamos a falar de 2022, 14 de setembro, até hoje, os pretos, a nível de toda a produção de audiovisuais e tal, continuam a ter lugar pequeno, continuam a ser os que menos têm oportunidades. Vai lá fazer um levantamento de quantos locais ou quantas produções negros estão lá presentes. Vamos falar de que? Vamos falar de Pantera Negra, que até hoje é uma das maiores representatividades negras no audiovisual, principalmente em questões de super-heróis. Vamos falar de que? Vamos falar de outras produções feitas por negros, que até agora não tem lá uma grande aceitação do público. Nós negros vimos, gostamos, mas não foi lá um boom, uma coisa de levar Oscar, uma coisa de ser aceitada para todo mundo. Vou falar de QDAS, vou falar de NOPE, que foram seres grandes produções feitas por negros e onde os atores principais são negros, até também Geralt também entra. Mas mesmo assim, mesmo sendo grandes produções, mesmo sendo grandes coisas, não são grande impacto. E depois vai acontecer e continua a acontecer aquela situação onde os negros que têm grande impacto na mídia continuam a ser exatamente os mesmos, porque são conhecidos, vamos falar de Deze Oshito, Daniel Kaluuya, Kiki Palmer e muitos outros, mas que continuam naquela mesmice. E quando aparece um ator novo, negro, para se mostrar nas telinhas, acontece a mesma confusão. O engraçado é que tem vezes que quando o negro utilizado naquela produção que era antes branco e depois vira negro, se for do conhecimento do público, da aceitação do público, ninguém vai falar nada. Aconteceu com Nick Fury. Muita gente hoje já esqueceu, ou se calhar nem sequer tem conhecimento, que anteriormente Nick Fury era branco. Nick Fury era um gajo branco, extremamente racista, grande e loucrata, mas com o passar do tempo, as pessoas olharam e falaram que o Nick Fury pode ser alguém como o Samuel L. Jackson. Antes do Samuel L. Jackson interpretar o Nick Fury, ele já tinha sido utilizado como modelo para o Nick Fury. E foi assim que o Nick Fury muda de cor, lhe transforma um bocado mais como Samuel L. Jackson e para mais tarde mostrarem esse projeto de crerem o Samuel L. Jackson nos filmes da Marvel. Antes do Nick Fury era um gajo cabeludo. Tinha cabelo, aqui essa parte toda era preta, aqui era branca, até era castanho aqui, tudo castanho. Aqui essa parte toda era branca, usava o tapa-olho, mas era um gajo branco que só andava com o charuto na boca. Virou negro para falar stupid motherfucker. Para esses motherfuckers que são armados em, como é que se chama? Sommelier de cultura, sommelier de que negro não pode estar ali e depois acontecem situações como está acontecendo atualmente. E quando falamos muitas das vezes, isso não é mais para adultos estarem a reclamar, porque é uma coisa para criança quando estava lá, pequena sereia. Não é para os adultos irem lá encher o cinema. É para criança. E isso foi muito bem visto. Quando foram mostradas várias reações de várias crianças negras, quando viram a Ariel, que é da mesma cor que ele. E se esse momento, se esse vídeo, esses vídeos que as pessoas foram vendo, as reações das crianças, não tocou para essas pessoas, nem sequer mudou o seu entendimento, não tem mais nada que vai mudar. Não tem mais nada que vai fazer com que essa pessoa seja uma pessoa boa, pode-se assim dizer. Esse é o tipo de pessoa que vai discutir contigo, vai te falar que a terra é plana. Com certeza absoluta. E depois, não me fala ainda que a pessoa olhou no trailer, assistiu o trailer, não gostou do trailer, epa, não gostei desse trailer, porque teve ali uma situação da imagem que eu não gostei. Teve ali uma situação que a sereia está falando, não está saindo bolinha na água. Ou está saindo bolinha na água. Teve uma situação que eu não gostei da animação, não gostei disso, não gostei daquilo como tem acontecido nas séries da Marvel. A animação está uma porcaria, por isso é que eu não gostei. Não. A pessoa simplesmente não gostou, porque a atriz era negra. A pessoa simplesmente foi lá, meteu dislike no vídeo do trailer, porque a atriz era negra. Estamos a falar de um vídeo que já conta de mais de 100 mil dislikes na publicação que foi feita lá no Facebook, porque o YouTube tirou essa opção de vermos os dislikes. Mas, quando você vai saber e entender que a questão do dislike se trata única e simplesmente por causa da cor de pele da Ariel, da Hailey Bailey, a nossa situação é mais complicada do que se pode pensar. E é muito mais suja e absurda do que se pode imaginar. As pessoas estão em uma... Dá dislike porque Ariel é negra. Porque vai destruir a minha... Como é que se chama? A minha infância. Porque vai fazer isso. Mano, não é pra ti. Isso não é pra você assistir. Isso não é pra você acompanhar. Isso é pra crianças. E as crianças já demonstraram que elas gostaram disso. E como é que é um monte de adultos estúpidos, burros, boomers e milênios idiotas mesmo a se demonstrarem, a se debaterem de uma coisa bem mais estúpida. E principalmente pra nós angolanos que levantamos essa discussão em querer falar porque não, não pode, não devia. Estamos a ser muito mais burros sendo que nós pessoalmente temos um ínfimo de produções negras a circularem. Mesmo até as nossas próprias. Imagina só, essa Ariel negra nada mais é principalmente pra nós aqui de Luanda do que a própria que anda a se demonstrar ali, né? A nossa que anda, que anda aqui, que nós falamos que anda a sereia que supostamente mora nos mares, nas beiras daqui de Angola. E eu de Luanda, tá ali a ser demonstrada pela Disney. E nós em vez de fazermos esse paralelo e curtir essa animação, esse filme, não! Estamos aqui a levantar porque não posso ter uma Ariel preta. Eu, no meu ponto de vista, a Ali Belli está maravilhosa. Voz incrível, atuação incrível. Sem contar na animação que foi feita e nos efeitos especiais magníficos que me chamou muita atenção. Porque se vamos fazer uma diferença entre o Aquaman e o filme da Ariel, parece mesmo que a pessoa está ali dentro d'água e a água é um ambiente que fica muito mais entrosado com o ambiente terrestre. Que deve ser porque, afinal, o filme vai se passar todo ele debaixo d'água. E como Ariel está lá debaixo d'água ver os cabelos aondularem, ver ela falar como se tivesse aqui, na verdade, é uma coisa muito bonita. E só queriam mesmo um Ariel branca, meu Deus! Não está mesmo mal, está tão mal assim ter um Ariel preta. E até, engraçado é que nas outras produções que eu já falei, como A Casa do Dragão, que é House of Dragon e Os Anéis de Poder, os negros que foram lá ambientados estão simplesmente incríveis e muito bonitos. E as pessoas só querem levantar coisas que não têm nada a ver com essa confusão. Se a mesma sociedade são pessoas que batem na mãe quando chegam em casa, são pessoas que vê um velho na rua pedir esmola, lhe dá bico da cara, são pessoas que olham no outro, lhe fala, teu iPhone é de botão, não fala comigo. São pessoas simplesmente desgostosas, nojentas e podres. São pessoas podres mesmo que têm esse tipo de pensamento para querer discutir uma coisa que não há discussão. Mas é isso, já falei muito, estou cansado, boca está me doer. Vai descendo o bocado da tela, se inscreva no canal, deixa o teu like. Se você é daquele idiota, daquele estúpido que concorda que Ariel não devia ser negra, não devia ser preta, devia ser branca, podre, nojento, sou sujo, sai só daqui. Mas se você acha que não tem nenhum mal e até está muito bom e melhor assim como está, deixa o teu like, compartilha esse vídeo, compartilha o canal, traga mais amigos aqui para se inscrever no canal, assista esse vídeo que está aqui, vai mesmo lá com dedo ou congursor, nós nos vemos no próximo vídeo, fiquem bem porque eu basei, posso falar e bueno.